Alemão, o primeiro tempo com dificuldades ofensivas e depois melhorou no segundo tempo, foi buscar duas vezes, estava atrás do placar duas vezes. Você considera o empate até um bom resultado em termos de campeonato, em termos de classificação e pelo desenvolvimento do jogo ao longo dos dois tempos? Gostei, Rodúcio, gostei. Tirando os 20 minutos do primeiro tempo, onde a nossa equipe estava muito frouxa na marcação e além de estar frouxa na marcação, não estava conseguindo ficar com a bola. Aí a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, de novo a gente conseguiu ficar com a bola, conseguiu jogar, rodar a bola, chegar mais no setor ofensivo, mas sem uma força de finalização, sem o melhor passe, sem a melhor finalização, errando demais. E foi isso que eu falei para eles no vestiário. Olha, aí a gente cria, cria, chega próximo do gol e não chuta no gol, não cruza a bola no gol, não dificulta para o adversário, aí nós vamos sofrer dentro do jogo. Mas acho que de maneira geral a equipe se portou muito bem, mantivemos aí na quinta colocação, lógico que nós saímos de três para quatro pontos do líder, mas tem ainda duas rodadas aí para a gente fazer mais dois grandes jogos e chegar firme, se Deus quiser, nas fases eliminatórias. Qual foi a conversa no vestiário? O time teve um comportamento no primeiro tempo, um outro diferente no segundo, inclusive com o Felipe crescendo bastante, sem o Olavo, não sei se era erro de posicionamento e você consertou isso no vestiário. O que aconteceu no vestiário que o time teve outro comportamento? O Olavo é um jogador, apresenta uma técnica muito boa, porém deve estar muito tempo sem jogar. Então o jogador entra, realmente é muito difícil e até por isso que eu dei a oportunidade para ele, porque eu falei para ele, o que você jogou lá no Cascavel, quando você foi no Foz, desculpa, quando você foi contratado, é porque você tem capacidade de jogar. Então você não pode chegar no Londrina e se esconder do jogo, tem que jogar, tem que ter personalidade. Mas o ritmo de jogo, para quem fica muito tempo sem jogar, é difícil, né Lobo? Mas ele, assim, eu acredito que ele fez um bom jogo. Assim, os 20 primeiros minutos, todo mundo foi abaixo, não foi só o Olavo, não, todo mundo. Agora, a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, eles melhoraram bastante e no segundo tempo nós somos mais eficientes ofensivamente, né? Chegamos mais no gol, chutamos no gol, cruzamos bola, né? Então essa eficiência que acabou mudando o jogo. Olha, bom, quando o Londrina ficou com um a mais, você acha que faltou pressionar mais mesmo para tentar, já que tinha um a mais, tentar vencer o jogo? O time do Paraná é muito rápido e ele fez alterações de beirada com jogadores de velocidade. Nós ficamos com a bola, nós pressionamos o Paraná quase que o tempo inteiro, né? Criamos chance, criamos chance de contra-ataque, criamos chance de cruzamento de bola, teve inclusive a bola da falta, que foi uma jogada criada de pressão dentro do campo adversário, que o goleiro fez uma bela defesa também. Eu acho que nós trabalhamos bem a bola, o que tinha que ter sido feito foi feito, né? Tomamos dois gols de praticamente erro de marcação nossa, o primeiro e o segundo, que foi uma falta sem muita necessidade de se fazer e acabou o Matheus também não conseguindo espalmar a bola para fora do gol. Mas eu acho que de maneira geral, você vem jogar contra o Paraná aqui, que vem muito motivado por uma classificação heróica que eles tiveram no meio de semana, né? Buscando vencer porque não se encontram tão bem assim na tabela. Um time de peso, um time de camisa, independente da sua condição, que é atual, se é financeiro, o que é, mas é um time de peso, de torcida, de camisa e a nossa equipe se comportou muito bem. Agora, Alemão, você teve hoje praticamente a estreia do Rafael Assis, né? Como volante e nós até falamos na transmissão que ele fez realmente uma ótima partida, acho que é um jogador que vai contribuir. E o Rúster estreou, fez gol e o próprio Danilo, né? Que começou como titular, saiu, fez um gol importante também. As mudanças, né, Lúcio? A gente, quando a gente oportuniza um jogador e assim uma chegada de dois jogadores como esses, o Rúster e o Assis, são jogadores mais canchados, apesar do Rúster não ser tão velho, ele tem apenas 23 anos, mas é um jogador já mais experiente, que já rodou na Europa, já, né? E o Assis é um jogador mais canchado, mais experiente, que deu uma tranquilidade maior, uma posse de bola, uma organização na nossa equipe. Alguns momentos ainda, acho que é uma característica dele, a gente vai acertando isso, dando muito espaço para o 10, né, para o meio do Paraná. Então, precisar diminuir um pouquinho mais esse espaço, mas de maneira geral, muito bem dentro do jogo. E isso acaba nos fortalecendo, eu acho que fortalecendo a nossa equipe, né? O Danilo é outro jogador de potencial, ainda errou mais do que ele deve hoje, apesar de ele ter feito o gol, ter participado bem, mas ele teve uns erros ali que não pode ter, né? Erro de passe, erro de invertido de bola boba, é uma bola do Marcelinho mesmo, que era para ele arrastar a bola em cima da marcação e ele fez um passe nas costas do Marcelinho e nós íamos sair 4 contra 2, uma chance clara de fazer o gol. Então, esses erros ainda, por ser um menino novo, né, por ser um garoto ainda, ele tem, mas ele tem muito potencial de crescimento, assim como o nosso time também tem, acredito, potencial de crescimento, falta amadurecimento, falta melhorar alguns aspectos, mas eu acho que nós estamos no caminho certo. O Augusto, o Raí e o Marcelinho saíram lamentando demais o resultado, com o sentimento e a sensação de que poderia ter ganho o jogo aqui em Curitiba. Não foi o presente que você queria de aniversário, né? É, mas foi bom, viu, Lobo? Assim, ó, não é fácil jogar aqui contra o Paraná, não, né? Lógico que a gente teve chance de ganhar o jogo e a gente teve capacidade de ganhar o jogo e a vitória não veio. E se a gente ganha hoje, né, nós estávamos ali na ponta de novo, na beira da tabela, um ponto do líder, seria muito bom. Mas, assim, ó, eu tenho a entrega deles, eles entenderem o jogo, eles se dedicarem, para mim já é um grande presente. O que eles fazem no dia a dia de trabalho, a dedicação deles e a motivação deles para jogar, independente de qualquer crítica, independente de qualquer resultado negativo que às vezes acontece, eles jamais perdem a alegria deles, eles jamais deixam de trabalhar e de confiar na comissão técnica, não só em mim, mas em todos. Então, eu acho que um trabalho desse não tem presente maior, né? Agradecer muito e tantas e tantas mensagens eu recebi de todo mundo, da torcida, da imprensa, da família, de todas as pessoas que me mandaram aí. Eu tenho só a agradecer por esse dia e espero que a gente tenha muitos outros anos de vida aí também, né? E eu só queria fazer um adento aqui. Nós tivemos um fato muito lamentável hoje, essa semana, que foi pós-treino meu de sexta-feira. Nós terminamos o treino meio-dia e uma hora da tarde já estava na imprensa a mudança que eu fiz dentro do campo, as alterações que eu fiz da equipe, né? E isso é lamentável, porque nós não estamos, assim, eu como comissão técnica, a gente pensa no bem do Londrina, né? E se as pessoas que estão dentro da nossa equipe, porque saiu de dentro do clube isso daí, né? Dentro da nossa equipe, fica jogando contra, é ruim, mas eu só quero dizer para essa pessoa, que ele deve ouvir, deve estar ouvindo, que Deus é maior que qualquer coisa. O nosso trabalho, a nossa união, não é uma pessoa, ou um mau elemento, ou uma pessoa que não está nem aí para o clube, que vai prejudicar a nossa equipe. A imprensa faz o trabalho dela, ela está na dela, de tentar ter as informações e faz parte do processo, né? Mas nós não podemos ter dentro do nosso grupo de trabalho, não dá para acusar, a gente não sabe quem é, mas esse tipo de coisa não pode acontecer, eu lamento muito, né? E dedico esse empate a ele. Ô Alemão, tem mais duas rodadas, né? Depois o Londrina tem aí uma segunda fase, né? O Londrina vai para a segunda fase. Não há possibilidade de mais contratações. Você teme ainda perder algum jogador nesse período? A gente sabe que tem muitos times aí que já estão de olho no Campeonato Brasileiro, né? E muitos clubes observam os jogadores do Londrina. Você teme perder mais algum jogador aí nessa reta final de primeira fase, e depois já na segunda fase? Ô Lúcio, se tem alguém olhando e querendo contratar o nosso jogador, é sinal que eles são de qualidade, não é isso não? É sinal que apesar de toda dificuldade que nós estamos tendo dentro da competição, de montagem de equipe, de indefinições, o nosso grupo, o nosso time dentro do campo, ele joga um futebol agradável, né? A gente, quando eu falei que a gente, porque é muito equilibrado o campeonato, né? Quando eu falei que o resultado com o Cascavel-CR não foi um resultado tão ruim pelas circunstâncias, de repente eu fui criticado por uma outra pessoa. Eu sei que a gente não gosta de deixar de ganhar, a gente quer ganhar, mas olha o Cascavel onde foi de novo. Já ganhou hoje 3x1 de novo, então o campeonato ele é muito equilibrado. E a nossa equipe, ela tem demonstrado alguns altos e baixos dentro do campeonato, característico de uma equipe nova, né? Característico de uma equipe nova, mas são jogadores de capacidade, de qualidade e espero que ninguém saia, porque na verdade nós temos que nos fortalecer para a gente seguir o ano, né? A Série C ela é muito difícil, a Série C ela vai ser uma Série C muito complicada, caso Londrina jogue a Série C, né? Que é o que está mais provável. Então a gente não pode estar perdendo, a gente tem que fortalecer, nós temos que manter, fazer esforço para manter os nossos bons jogadores, lógico, e trazer jogadores que vai acrescentar no trabalho, acrescentar na capacidade de equipe para fortalecer. Mesma coisa que você falou, chegou um assist, chegou um rúster, não é bacana você ver o cara entrar dentro do campo e desenvolver um bom futebol, aquilo que a gente previa, a gente prevê que uma coisa acontece, por exemplo, eu faço uma alteração, toda alteração que eu faço, ela é para melhorar, exceto alterações de lesões, né? Mas aí se o jogador não entrar dentro do campo e ele não produzia, aquilo não adiantou nada a alteração. E hoje os jogadores que entraram foram muito felizes. Então eu espero que a gente mantenha o nosso grupo Lúcio. E que a gente fortaleça o nosso grupo para frente, é isso que eu espero. Eu até fiz essa questão, porque a gente tem uma informação que vem lá de Chapecó, que a Chapecóia estaria de olho interessada no Marcelinho. Isso chegou para você? É uma situação que pode se concretizar? Não, não chegou Lúcio. Sinceramente eu não estou sabendo de nada disso, né? Ontem e hoje eu estive com o Sérgio e ele não comentou nada dessa situação comigo. Então até onde eu sei, o Marcelinho faz parte do nosso grupo e hoje fez uma baita de uma partida. E eu espero que ele esteja feliz e que ele possa permanecer com a gente. Bom, Alemão, com relação ao jogo Londrina-Parada Clube, é considerado um clássico estadual? Você acha que quem vê o estádio conseguir um jogo de grande qualidade? O que você pode dizer? Clássico. E eu falei para eles, clássico você tem que estar atento. Nós entramos 15 minutos, 20 minutos mortos, lento dentro do jogo e os caras já fizeram o gol, porque é clássico. Mas foi um jogão, né? Jogo de quatro gols, jogo das duas equipes buscando o ataque. Mesmo ele com o jogador a menos, o Alain fez uma substituição de ataque, né? Colocou o time dele para frente. Então foi um jogo perigoso, um jogo bom, eu acho que agradável para todo mundo. Pela colocação na tabela eu acho que melhor para nós do que para eles, né? Mas foi um grande jogo, um jogo digno. Parabenizar a eles também pelo trabalho que eles têm feito, né? Com todas as dificuldades que o Paraná também está passando. Mas é uma equipe de camisa, assim como o Londrina, que está buscando sempre crescimento dentro do seu clube.